Muito bem, estamos de volta, cobertura dos Jogos Panamericanos de Guadalajara, último dia de jogos de tênis para você. É a decisão e tem Brasil em quadra, disputando a medalha de ouro. 11 assistas de jogadores finalistas. Robert Farah, colombiano, cabeça de chave número 8, 24 anos, nascido em Cali, residente em Bogotá, 1 metro e 93 de altura, 91 quilos, profissional desde 2005, atual ranking 230, melhor ranking 163 em junho de 2011. Premiação em 2011, pouco mais de 105 mil dólares, na carreira, pouco mais de 160 mil dólares. Aí está a campanha dele, Bai na primeira rodada, venceu o Maurício Dori e a Medina da Bolívia por 6-2-6-1. Denis Kudla, dos Estados Unidos, 6-4-6-4, a Jorge Aguilar, do Chile, 6-0-6-2 e a Victor Estrella, da República Dominicana, 6-4-6-4, na semifinal da competição. Seu adversário, o brazuca Rogério Dutra Silva, cabeça de chave número 4 da competição, 27 anos, nascido em São Paulo, residente em Camboriú, 1 metro e 78 de altura, 73 quilos, profissional desde 2004, atual ranking 116, melhor ranking 111 em agosto de 2011. Em 2011, pouco mais de 113 mil dólares em prêmios, pouco mais de 270 mil dólares na carreira. Aí a campanha do Rogerinho, Bai na primeira rodada, venceu Alexandre Lionpart, de Porto Rico, 6-1-6-2, a Greg Ouellet, dos Estados Unidos, 6-4-7-5, a Juan Sebastián Cabal, da Colômbia, cabeça meia dúzia, 7-6-6-3, e a Julio César Camposano, do Equador, 6-4-6-7-7-5. Confrontos diretos, empate, duas vitórias para cada jogador. Último confronto, Challengers de Campos de Jordão, 2011, quarta de final, vitória do Dutra Silva, 6-3-6-2. Vamos acompanhar todos os lances da decisão dos Jogos Pan-americanos aqui na TV 8. Vamos a Guadalajara. Muito bem pessoal, estamos de volta com imagens de Guadalajara, Pan 2011, final do tênis masculino, chave de simples. É um jogo que interessa a nós brasileiros. Jogo envolvendo o Robert Farah, da Colômbia, que você vê aí na imagem mais próxima, que jogará contra o nosso Rogério Dutra Silva, que foi o único jogador brasileiro que restou da competição depois da fase de quarta de final. Robert Farah, colombiano de 24 anos, número 230 do mundo, cabeça-chave número 8 dos Jogos Pan-americanos. 24 anos, o Robert Farah, nascido em Cali, residente em Bogotá, 1,93m de altura, 91kg. Profissional desde 2005, melhor ranking 163, premiação em 2011, 105.172 dólares, na carreira 164.419 dólares. Ele foi buy na primeira rodada, jogou a segunda contra Maurício Doria Medina, da Bolívia 6261, contra Denis Kudla, dos Estados Unidos, cabeça 11, 64 e 64, nas oitavas. Nas quartas, ele passou por Jorge Aguilar, do Chile, cabeça 13, 60 e 62, e passou pelo Victor Steia, da República Dominicana, cabeça-chave número 7, na semifinal, 64 e 64. Rogério Dutra Silva, cabeça-chave número 4, 116 do mundo, da ATP, 27 anos de idade, nascido em São Paulo, residente em Camboriú, 1,78m de altura, 73kg, profissional desde 2004, melhor ranking dele, 111 em 8 de agosto de 2011, premiação em 2011, 103.047 dólares, na carreira 276.766 dólares. Campanha do Dutra Silva, ele foi buy na primeira rodada, venceu Alexandre Yompart, de Porto Rico, convidado da organização 6162, a Greg Ouellet, dos Estados Unidos, cabeça 14, 64, 75, nas oitavas. A Juan Sebastián Cabal, da Colômbia, 7, 6, 6, 3, nas quartas de final. E na semi, ele passou pelo Julio César Camposano, do Equador, 6, 4, 6, 7, 7, 5. Vai começar a partida, Robert Farah, servindo no primeiro game da partida. Confrontos diretos, 2x2. Só que o Rogério venceu os últimos dois confrontos, contra o colombiano. O último deles, foi em Campos do Jordão, quartas de final, quadra rápida, igual a esta de Guadalajara. 6, 3, 6, 2, para o Rogério Dutra Silva. Começa a partida, serviu bem aí o Roberto Farah. Rogério reclama de alguma coisa. Não entendi porquê. Talvez, a bola na fita, o... Aí está o juiz de cadeira, que você viu aí há pouco, Jaime Chaves, do México. Disse que nada de irregular aconteceu. Outro bom serviço é de Robert Farah, 30x0. Provocando mais um erro forçado do Rogério. Lembrando a você que, apesar da vantagem dos confrontos diretos para o Rogerinha, no entanto, o Robert Farah não perdeu nenhum set nessa competição. É porque o Rogério perdeu seu primeiro set no tie-break do segundo set da partida da semifinal, no jogo contra o Julio César Camposano, 7, 6, com 7, 5 no tie-break. Outro bom serviço do colombiano e o erro de backhand agora do brasileiro, 40x0 Game Point. Começa bem aí, se apresentando bem no serviço, o colombiano Farah. E aí o ex de Robert Farah mantendo o saque para fazer 1x0 o primeiro set. Excelente começo de partida para o colombiano. Mas para a galera do Brasil, espero que pare por aí mesmo, né? Aí está o replay do lance. O ex do Robert Farah, o primeiro da partida. 1x0 o primeiro set. É a torcida brasileira, o sombreiro ali. É no México, tem que ter sombreiro, senão não é México, né, hora bolas. Servindo o Rogério Silva. Devolução curta, o Robert Farah tentou o lobby no contra-ataque e jogou para fora. Eu achei até que o Rogério fosse jogar no contra-pé, né? Porque o Robert Farah estava à direita de sua quadra. Claramente o Rogério poderia ter feito a ganhadora do outro lado. Mas mesmo assim contou com o erro forçado do Farah. No primeiro ponto. 15x0, segundo saque para o brasileiro. Em cima da linha o saque, hein? Então, na sequência, comete o erro não forçado no forehand. 15x0, segundo saque para o brasileiro. Mais um ace na partida. É o primeiro a favor do Rogério Silva ou o Robert Farah. Se queixa, achando que a bola teria saído na lateral da área de serviço. Fiscal de Leandro marcou. Raimed Chávez tampouco. Temos 30x15 no placar. Erro forçado de Robert Farah com o backhand. 40x15. Brasil aí. Podendo conquistar mais uma medalha de ouro no dia de hoje. Brasil que tem 18 medalhas de ouro, 14 de preta, 21 de bronze. Outro bom serviço do Rogério. Bola profunda. E o erro de Robert Farah na rede. Game para Rogério Silva. 1x1 primeiro set. Vamos lá, Brasil. Vamos para a vitória. Claro que estamos no começo do jogo. Muita coisa pode acontecer. Afinal de contas, o jogo que ele fez na semifinal quando passou pelo Camposano. A partida durou quase 3 horas. 2 horas e 55 minutos de jogo. Para vencer por 6x4, 6x7, 7x5. Um grande contra-ataque do Rogério Pena que saiu por pouco. Roberto Farah avançando a rede, pressionando o jogador brasileiro. Tentou a passada do Rogério, acabou jogando para fora. 15x0. O primeiro ponto vencido por um jogador neste jogo, nessa partida. No avanço à rede. Erro de Robert Farah, 15 iguais. É o primeiro ponto que o colombiano perde com o serviço. O primeiro ponto vencido por um jogador brasileiro. Obrigado.